Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentado do canal E hoje obrigado pra mais um episódio de nossa série Momento Nostalgia E dessa vez estamos aqui no Bomberman, acho que esse aqui é o primeiro Bomberman aqui de Super Nintendo Então vamos embora aqui, jogar o Bomberman, a gente vai jogar essa primeira parte aí do mapa Igual que foi lá no Super Mario World Então vamos embora galera Esse jogo aqui é um clássico também galera, e pode continuar deixando nos comentários próximos os jogos que vocês querem que eu traga Que eu irei trazer galera Teve um cara que me perguntou como é que fazer pra botar o jogo no PC Bom cara, tu tem que ter o emulador baixado no teu PC meu garoto Então vamos embora aqui na sabedoria Vou tentar não morrer nenhuma vez Isso aqui é um pouco complicado de jogar com o controle aqui, porque o analógico é meio zoado, tá ligado? Até dá pra jogar na flechinha também, mas sei lá Vamos embora Essas primeiras partes aqui são bem fáceis e tal Então sem mais complicação Vamos embora Já peguei a parte ali de nós poder passar o mapa, mas eu vou quebrar tudo pra ver se vem algum drop no garoto É sempre bem importante E pro vídeo também não ficar tão curto né Galera, o próximo jogo que eu vou trazer é Power Rangers E depois eu acho que eu vou trazer Donkey Kong Ou King Kong, como vocês preferirem chamar Eu ainda não sei, mas eu acho que vai ser isso a ordem dos jogos Ó, vem um drop aqui Agora a gente pode vazar meu garoto Bora pra próxima fase Espero que não esteja travando, tá galera? É por causa que eu estou gravando com freps novamente Que meu action não está gravando Esses jogos, não sei Porque eu acho que agora não vai estar gravando Eu mexi na Na configuração lá Acho que agora ficou bom Pelo menos assim espero Vamos lá Que nesses amarelinhos tem que dar Ih, caralho Tem que atirar duas bombas neles Ó, uma já foi Opa, quase Boa, só falta mais aquele ali agora Bora lá Vamos quebrando aqui Galera, eu quero que vocês não fiquem brabo comigo também galera Porque eu não estou trazendo COD Mas é porque eu estou passando aí por uns problemas técnicos de atualizações do PI4 Então não está dando para me jogar no PS3 galera Mas fiquem tranquilos Que semana que vem A partir de segunda-feira o canal volta ao normal Quebrei ele de propósito para pegar essa parada aqui Agora é só matar aquele cara ali Vou esperar ele vir Então não se preocupem que a partir de segunda-feira o canal volta ao normal com COD Black Ops 2, Black Ops 1 e os CODs todos E também agora live né galera Live aí no PS4 de GTA vou fazer E de COD AW eu vou tentar fazer também Então fiquem ligados aí no canal Tá ficando sem vídeo essa semana Mas semana que vem volta ao normal E com esse plus né cara De COD e live aí de GTA também Eita porra, não matei nenhum ainda garoto Morre aí agora, morreu primeiro Boa, pegamos mais a parada aqui Ae, mais um drop Pegando essa parada de poder empurrar as bombas também Muito bom E galera, se você tá gostando dessa série Já deixa o seu like aí Pra fortalecer Já que não é COD tem muito menos like que o normal Então não custa aí dar uma fortalecida deixando o seu likezinho Pra ajudar Ó, ganhamos mais um picolé lá Estamos com 9 vidas Nem sei pra que que serviu o picolé Aquele outro que liberou antes Que eu peguei E matei o bi... Atirei a bomba na... No bagulho pra nós passar de fase Era a vida Esse picolé eu nem percebi o que que era Vamos embora lá pra próxima fase Fase 4, se não me engano São 8 fases aqui Então vamos embora aqui meu garoto Vamos detonar essas bombas logo Pra eles não destruir nossos drops Aí já achamos a parada ali Agora fica mais fácil Pegamos o drop aqui Pra nós poder dar uns Tirar o bomba mais rápido E tal E acabei tirando 2 ali Sem querer Mas de boa Vai que viesse um drop E eu pensei que eles iam voltar Bom, vamos matar esse cara aqui Já foi Vamos lá matar aquele último lá Opa, vai rápido Ih, acho que vai tirar ele ali, cara Nossa, como sou burro Pensei que não ia alcançar Mas vamos com calma Vamos esperar ele subir Eu tô ligado Sempre quando dá uns tiros aqui Às vezes vem drop Então É sempre bom Aí ó 5, vambora Vamos lá rapidinho aqui Tem que cuidar pra não detonar o nosso drop Esse bichinho vem atrás das bombas Foda bola Já foi Agora com essa bomba aqui fica mais fácil Vamos lá Vamos lá Vamos botar pelo mapa todo aqui Ó, veio o tempo ali pra nós Não é necessário, né Mas vamos pegar Vamos lá Vamos lá então Galera, como eu falei Vocês podem deixar nos comentários Jogos de Super Nintendo Que vocês querem que eu traga Tem muito jogo da hora Eu já anotei uns Que vocês comentaram aí De diferente Então eu vou trazer pro canal Fiquem tranquilos Vamos tentar matar isso aqui rapidão Ó Aí já foi Já tá quase Acabando já Aí, boa Estamos terminando aqui Vamos lá rapidão Acabou as bombas Peraí também que esse jogo Teve marcado bastante A infância de vocês também O Merman é muito da hora Meu garoto Vamos lá Vamos detonar aqui Rapidão O moral que a gente só tem que detonar Essas bolinhas aqui Ó Ai, caralho Esperar a bola ir ali A bomba, né No caso Ah, ela não foi pro lugar que eu queria Caralho, quase que detona Pra nós Ai Boa Caralho Aí Agora sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente tá com um monte de bomba agora Ó Agora acaba rapidão Não sei o que foi que a gente ganhou Acho que não foi vida Foi ponto Acho Acho que é o último agora É galera É galera O chefão Vambora então Cuidado aqui agora Porque já tá acabando essa parada Meu garoto Sem mais dificuldade aqui Aí passamos Então gurizada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favoriza por ajudar a inigração Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixaram desse vídeo E desse jogo aí Na nossa série Momento Nostalgia Beleza gurizada A gente não vai jogar aqui A segunda parte Vou dar um pause aqui Então no mais era isso galera Lembrando galera Que semana que vem A partir de segunda-feira A gente volta com tudo O canal Com vídeo de COD Com live stream Jogando Então fiquem ligados No canal Essa semana aí Tá meio conturbado pra mim Porque eu peguei o PS4 Como eu falei e tal Mas semana que vem Volta tudo normal Então deixa o like aí Pra fortalecer Nesse vídeo aqui Beleza Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau